Uma motocicleta com placas de Chapecó acabou se envolvendo em um acidente na RS 480 nas proximidades de Erval Grande em uma curva um pouco já na chegada dela a motocicleta de mil cilindradas saiu da pista pela esquerda bateu contra essa muralha de pedras depois atravessou novamente a rodovia e acabou parando na curva exatamente na pista da direita no acostamento mas uma pessoa acabou perdendo a vida nesse caminho uma mulher já identificada com cerca de 27 anos que viajava com o condutor desta motocicleta acabou perdendo a vida no local ele em estado muito grave foi conduzido para Erval Grande e dali para o hospital regional em Chapecó a informação inicial é de que essa motocicleta de mil cilindradas voltava fazia parte de um grupo voltava da cidade de Getúlio Vargas onde acontece um encontro de motociclistas neste final de semana e aí